Olá, meus curigas cheirosas! Tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e nail design. Trago aqui para o canal bastante novidade. Quem me conhece sabe que o meu objetivo é descomplicar. Neste vídeo eu não vou mostrar para vocês nenhum procedimento de alongamento de unha. Eu vou mostrar a aplicação de um papel de parede, tá bom? A gente vai tentar fazer, a gente nunca fez, mas espero que dê tudo certo, né? A gente vai fazer a aplicação nessa parede americana aqui, tá bom? É um pedaço, deixa eu tentar mudar a câmera para vocês verem. A parede que a gente vai aplicar é essa daqui, tá? Esse L. Aqui é assim. Aqui era uma flor que tinha no meio da parede, uma flor que o William já tapou, tá? Tapou também os buraquinhos que tinha. Já começou aqui a fazer a tapagem dos buracos. Aqui também ele tapou para a gente esperar secar para fazer a aplicação. O papel escolhido foi esse daqui, tá? Ele tem uma leve textura e vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos dourar a Deus para ficar tudo bonitinho, tá? E vocês vão acompanhando aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto